Todas as vezes que você se depara com uma diversidade, normalmente ela tende a retirar de ti algo que você sequer imaginaria que tinha. Forças que você jamais imaginou que foi capaz de acessar. Nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito. Revelar em nós, forças, capacitações, que nós nem imaginávamos que tínhamos. Já ouvi de muita gente dizer, eu jamais imaginei que eu conseguiria vencer nesse ambiente. Eu jamais imaginei que eu teria habilidade para resolver isso. De que se eu estivesse sozinho, eu teria perdido. Mas eu não perdi porque Deus foi comigo. Então eu preciso que você tenha sensibilidade de fazer a leitura, tá certo? Então eu vou te mostrar quatro tempestades, rapidinho, num resumo. Porque tem tempestade que vem na minha e na sua direção com uma única função, denúncia. Dizer pra mim e pra você, que esse tipo de gente, esse tipo de comportamento, esse tipo de negócios, esse tipo de alianças, não podem fazer parte de nossa história. Essa é a mensagem que a tempestade vem. Ela começa a chacoalhar o navio. Todo mundo tem medo. E quem é que está trazendo aquela tempestade? Um desobediente? Se tem uma coisa que precisamos ter o máximo de sensibilidade para identificar. É quando Deus está tratando alguém. Quando alguém estiver sofrendo, por favor, antes de se meter no sofrimento dos outros. Descubra que tem alguém que ama mais essa pessoa do que você. E esse alguém é Deus. Antes de ajudar alguém, pergunte a Deus. Se é pra você fazê-lo. Porque quando você se mete na vida de alguém que Deus quer tratar defendendo a pessoa. Você vira o capitão do navio. Preste atenção. Está assim de gente. Perdendo o que não precisa perder. Porque não tem coragem de jogar fora aquilo que precisa jogar. Nós precisamos ter a sensibilidade. A tempestade veio, veio. O que ela está querendo afundar meu navio? O que é? Será que ela tem o cunho de denúncia? Então o que é? É meu comportamento? Tá bom. O que é? O que está acontecendo? Para que eu enfrente tudo isso. Eles começam a jogar fora. E perdem o que não precisa perder. A tempestade para quando eles jogam a carga fora? Não. Então, o capitão do navio começa a vasculhar seu navio. Porque nem sempre o que vai te levar para o fundo é fácil de enxergar. Está diante dos seus olhos. Às vezes o que vai te levar para o fundo é aquilo que você nem percebe que está escondido. Tem gente com um comportamento tóxico e nocivo e sequer é capaz de identificar porque tem aquilo. Às vezes precisa de um profissional da área psicológica. Porque se você não sabe o que te leva para o fundo, às vezes é aquela mágoa. Aquele ressentimento, aquela decepção. Lá em 1945, assim que a guerra acabou. E você guarda isso dentro de você? Você conhece alguém assim? Porque tem gente que parece cemitério de coisa ruim. Pois bem. Tem tempestade que só vem para denunciar. Que tem algo dentro de você que precisa sair. Porque o problema não vai embora sozinho. Primeira coisa do mundo, Ivan, é o seguinte. Que eu falei para você que leva tanto tempo. É para você assumir responsabilidade sobre a tua vida. Eu assumi, mano. Assumi de verdade. Sabe? E o que me conta... Assumi... Me conta qual foi a virada, Douglas. Ah, mano. A virada é o seguinte, né, cara. Porque como todo na vida... Mano, a virada no Icru é Deus na parada. Deus. Mas eu sempre fiz as minhas vontades, Ivan. Sempre. E paguei um preço muito caro. Porque as minhas vontades não é de acordo com o que a sociedade acha correto. Se quiser você estar afim de fazer alguma coisa, a pessoa breca. Mas ela tem vontade. Está reprimida lá. Tem vontade. Ela quer largar o emprego que ela tem. Mas ela não tem coragem. Ela não tem vontade. Ela não quer fazer uma coisa, mas ela faz. Para agradar alguém. Então, assim. Esses são grandes exemplos que você... Vai fazendo. Ah, eu não... E olha. Até para a gente começar nessa parte. Para você ver de sobreassumir responsabilidade sobre a sua vida. Você vai vir comigo aqui. A coisa que eu estou mais atento hoje. É o mal disfarçado de bem. Porque o lado negativo é poderoso, Ivan Moré. É muito foda. E quando você subestima, sabe? Você... Porque você fala principalmente as pessoas quando elas estão começando a se espiritualizar. Quando você começa o seu despertar. Agora o mal virou especialista em usar o bem contra você. Especialista. Isso eu estou muito atento. Eu vou te dar um exemplo. É o mal disfarçado de bem, né? Disfarçado de bem o tempo inteiro. E ele pega o trouxa exatamente no ponto fraco. Você começa... Você atinge um ponto na tua vida. Geralmente a pessoa quando ela chega no fundo do poço. Ou quando ela se ferra legal em alguma coisa. Ela começa a buscar uma ajuda maior. Então essa ajuda... Geralmente quando a gente fala, né? Eu sei... Quando a pessoa começa a buscar a Deus. Aí ela pede... Ai meu Deus, me ajuda. Então nesse momento você começa a se espiritualizar. Você carrega geralmente aquele sentimento de culpa muito grande. Então você quer viver uma vida diferente. Então você começa a entrar nessa parada. Então quando você começa a seguir esses princípios. Os princípios cristãos. Os princípios de uma iluminação espiritual. Você começa a ver sobre amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. Trata super bem o próximo. Sabe? Essas coisas. E você para de prestar atenção na sua intuição. No que você quer. Porque é muita informação de uma vez. E você acha que você já está preparado para tudo. E aí é onde o mal usa com muita destreza. Muita destreza. Tudo que te deixa desconfortável, Ivan. Sabe? Agora, sabe? A gente conversando aqui. Eu falo de verdade, mano. Eu estou muito atento. E o que começou... Sabe? A gente... Como eu disse para você. A gente começou a bater esse papo. E eu nunca sei para onde ele vai. Sabe? Eu deixo o canal aberto. Mas eu vou muito na minha sensação. Então... Eu vim para cá. Né? E conversando sobre essa parte. Sobre mal disfarçado de bem. Mas... Hoje, a minha mentalidade atual, ela é a seguinte. Quem manda em mim sou eu. Eu assumi essa responsabilidade, Ivan. Assumi. Todas as consequências. Tudo que vier à minha direção. Sim. Para culpa minha. Mas porque eu fiz. Porque eu me desprendi exatamente dessas correntes que me cercam do controle alheio. Eu arranquei fora. Eu rasguei. E cada vez que passa, eu fico mais atento. Eu estou hoje aqui com você porque eu quero. Porque se você viesse um pouquinho para me agradar, não seria você. Não, não seria para você. Sabe assim, vai ser... Sabe, é simplesmente eu quero te tratar bem. Eu quero. Esse é meu. Sabe, esse aqui sou eu. Sabe, é um prazer estar sentado aqui com você. Mas, como eu falei, o papo ele fica. Mas depois eu junto todos os pontos para explicar o que é. Então, enquanto você não assumir esse controle da sua vida. Que quem manda em você sou eu. Mas é por isso que eu falei. Isso demora, Ivan. Isso demora. Porque você precisa ter coragem para fazer as suas vontades. Você vai precisar ter coragem para falar não para as pessoas. Porque isso caminha lado a lado com a parte da espiritualidade. Que é onde o mal usa o bem. Contra você. Porque agora que você está querendo se tornar uma pessoa melhor. E uma pessoa bacana. Quando você entra nessa parte de se tornar uma pessoa melhor. É passo a passo. Você tem que ter uma vida completa, cara. Eu vou te dar um exemplo. Vamos falar dessa necessidade que nós estamos tendo aqui. Emocional, vai. Emocional. Que é a cobrança de uma pessoa de atenção com a outra. Que é a coisa mais ridícula do mundo. E é o que mais existe na sociedade. É o que mais existe. Porque as pessoas hoje, o tempo inteiro, estão vinculadas a compromissos com outras. Ou o tempo inteiro tentando encontrar maneiras de chamar a atenção de outras pessoas. Para atrair a atenção dessas outras pessoas para si próprias. E muitas vezes desrespeitam aquilo que elas querem internamente. Baixam a autoestima. Não é verdade? É a honra. Deixam de expor as próprias vontades. Tudo em função de algo que elas criam na cabeça. Que é o ilusório. Puta, se eu tiver com essa pessoa, isso vai me dar uma chancela disso. Vai me dar uma autoridade relacionada a isso. Eu vou me parecer melhor para a sociedade. A gente vive o tempo inteiro num castelo de ilusões em que você tenta mostrar sempre a sua melhor versão. Só que essa melhor versão, às vezes, está muito desconectada do que você tem internamente. Não é verdade? Totalmente. Ivan, vamos lá. Eu gosto da vida real. Como aqui e agora. A gente tem algo programado. A gente quer fazer uma coisa extraordinária. Calma, eu estou me ajeitando. Ah, os pensamentos não estão fluindo, não estão... É o que eu tenho para aqui agora. E tudo bem. Eu sou um ser humano imperfeito. E tudo bem. E tudo bem. A gente vai se comunicar. A gente vai chegar lá. E se você não chega, não tem problema. A gente está fazendo. Nós estamos realizando. Então, como você falou sobre essa vida de aparência, até novamente. Porque a pessoa precisa ter muita coragem para ser ela. Se tem uma coisa que um problema ama, são pessoas adaptadas. Pensem num lugar onde o problema gosta de se estabelecer. É na vida daquelas pessoas que são altamente adaptáveis. Porque pessoas que se adaptam, não costumam mudar de vida. Elas se adaptam. Você está entendendo? A decisão é sua. A tempestade aparece. Está assim de gente. Que quando chega a hora que necessita tirar algo ou alguém da sua vida. Fica com dó, com pena, de tirar aquele funcionário. De remover aquele amigo. De mexer no distanciamento daquele parente. Às vezes quem vai levar para o fundo, ser para o fundo, é sua mãe. Mas tem tempestade que é só para denunciar. Olha para mim aqui que eu quero falar com você. Outra tempestade. Ao contrário da primeira, essa não vem denunciar nada. Porque nem todas as tempestades trazem consigo a mesma missão. O que é que essa tempestade quer? Vamos lá. Então tem tempestade que ela só vem para mostrar para você que Deus está no controle de tudo. Às vezes não é a denúncia. É só para mostrar o poder de quem está no mesmo barco que você. Ele falou, passemos. Quando ele diz passemos, ele dizia, eu vou junto com? E vou, mas vou dormindo. Porque eu já fiz o que eu tinha aqui. Que foi autorizar você a atravessar. Tem tempestade que ela só vem para mostrar para você o poder do Deus que você... A hora que você reconhece, o problema se desfaz. Tem tempestade que acontece num grupo. Mas que só vai dar lição para uma pessoa só. Tem tempestade que vem numa família com o propósito... De criar um novo estilo. De vida para apenas uma pessoa. Nós queremos viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Provar, vencer, romper. A vida está esperando você fazer para ela e por ela o que você nunca fez. Para que ela possa te devolver o que nunca te deu. Viva seu milagre e dê uma lição em todos os outros. Que não tem coragem de sair do barco. Tem tempestade que só vem para mostrar para você... Que você é capaz de viver. E mostrar para quem está perto de você... Que se tivesse coragem de agir, viveria a mesma coisa. Porque o nosso estilo de vida precisa inspirar outras pessoas. Tem tempestade que só vem para isso. Qual é a finalidade dessa tempestade? Um posicionamento, uma postura. Você consegue entender isso? Tem tempestade que ela vem para mim e para você. Com a oportunidade de vivermos o incrível, o sensacional. De andarmos sobre as águas. De ultrapassarmos os problemas. De andarmos. De andarmos. De andarmos. De andarmos. Legenda Adriana Zanotto